Meu ranço não quer! Eu prometi que não ia te procurar De tanto levar na cara aprendi Que você não tem sentimentos Aí você chegou com essa cara lisa Jura que não me esqueceu Que eu sou o amor da sua vida E quer saber como é que fica Cê quer saber como é que a gente fica Eu fico aqui na balada bebendo E você fica chorando Eu te bloqueando e você se humilhando Meu ranço não quer te dar o perdão Eu fico aqui na balada bebendo E você fica chorando Eu te bloqueando e você se humilhando Meu ranço não quer te dar o perdão Rastejar não vai apagar a sua traição De Ediltinho e Márcio Corona Márcio Corona